Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. E a gente começa conversando ao vivo com o repórter Paulo La Salve, que está no Palácio do Planalto e tem mais informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, o destaque na agenda do presidente Michel Temer, na tarde desta segunda-feira, aqui no Palácio do Planalto, é a sétima reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, Avançar Parcerias. É nesta reunião que ministros e representantes de agências regulatórias vão apresentar ao presidente Michel Temer os projetos selecionados que podem, a partir do aval do presidente, entrar no portfólio do PPI Avançar Parcerias. Lançado em 2016, o PPI Avançar Parcerias trabalha neste portfólio atualmente com 170 projetos. Desses, 75 já foram executados e a previsão de investimentos em infraestrutura no país pelos próximos 35 anos relativos a esses 75 projetos é de mais de 144 bilhões de reais. Daqui a pouco, também aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem um outro compromisso, é um encontro com o vice-primeiro-ministro do Vietnã, Vuong Dinh Huê. Continuando nesta agenda de relações exteriores e internacionais, o presidente Michel Temer mais cedo parabenizou nas redes sociais o novo presidente eleito do México, López Obrador. O resultado oficial das eleições mexicanas sai daqui dois dias, 48 horas, mas as estimativas já demonstram que ele foi o vencedor, foi parabenizado pelos outros candidatos e chefes de Estado ao redor do mundo, incluindo o presidente Michel Temer, que neste post nas redes sociais, nesta mensagem nas redes sociais, disse que pretende que o Brasil continue trabalhando fortemente com o México e que as relações entre o Brasil e o México se aprofundem cada vez mais. Também nas redes sociais, agora uma notícia muito importante para os brasileiros, afinal de contas todos nós gostamos de futebol, o presidente Michel Temer parabenizou justamente a seleção brasileira que venceu o México por 2 a 0 nas oitavas de final da Copa do Mundo. O presidente Michel Temer escreveu vitória suada e merecida. Agora o Brasil espera quem vencer do confronto que está ocorrendo neste momento entre Bélgica e Japão para as quartas de final da Copa do Mundo, que está marcada para a próxima sexta-feira. Eu volto com você no estúdio, Roberto. É isso, Paulo. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. Caminhar até a escola ou ir ao trabalho, brincar de bola na rua, ações simples, mas que para muitos moradores do Rio de Janeiro significam correr riscos. Para combater o crime organizado, foi decretada em fevereiro deste ano a Intervenção Federal no Estado. A partir de agora, você vai acompanhar uma série de reportagens especiais sobre a ação integrada que quer trazer de volta a paz para a cidade maravilhosa. As lembranças de quando empinava a pipa pelas ruas do Rio de Janeiro ainda estão na memória do Vicente. Aos 60 anos, ele recorda com nostalgia como era viver em uma cidade onde a violência não ditava as regras. Nós subimos em árvores, nós brincavamos de bola de gude, soltávamos pipa o dia todo, jogávamos bola, brincavamos de pique. Então, quer dizer, isso tudo foi a nossa infância no Rio de Janeiro. Coisa que hoje as crianças, os jovens, os adolescentes, não tem mais isso. Com mais de 16 milhões e 700 mil habitantes, o Estado do Rio de Janeiro é o terceiro maior do país em população. Só na capital moram 6 milhões e meio de pessoas. Em 2017, as delegacias de polícia do Estado do Rio registraram mais de 6.700 casos de letalidade violenta que envolvem homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. São 40 casos para cada 100 mil habitantes. Cerca de um terço dos casos se concentrou na capital. O Atlas da Violência, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica aplicada, o IPEA, traz que em 2016, dos 123 municípios onde se concentravam metade das mortes violentas no Brasil, 18 estavam localizados no Rio de Janeiro. O município com a maior taxa de mortes violentas foi queimados na Baixada Fluminense. Para garantir a segurança em grandes eventos no Rio de Janeiro, como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016, a cidade contou com ações de garantia de lei e ordem, que davam às Forças Armadas o poder de atuar como polícia. Ao final delas, a violência ainda se intensificava, o que levou, em fevereiro de 2018, ao decreto presidencial de intervenção federal. 830 comunidades viviam sob o controle do crime, do narcotráfico e das milícias. Isso quer dizer que 1 milhão e 100 mil cariocas viviam em um estado de exceção onde eles não tinham direitos e garantias constitucionais. Isso tudo levou, então, primeiramente, a uma ação de GLO, a garantia da lei e da ordem, quando as Forças Armadas passam a integrar, coordenar as Forças de Segurança locais. Mas isso, mesmo assim, não foi suficiente. Então, teve que se lançar a mão, pela primeira vez, de uma intervenção que é prevista na Carta Constitucional de 88. A intervenção também é vista como um meio para se retomar a credibilidade da política de segurança do Estado. Se tem tempo determinado, as questões de segurança e ordem pública não tem tempo determinado para a solução. Ela precisa de muito tempo. Então, a intervenção era para tamponar uma questão de falta de credibilidade política do Estado. Então, isso me autoriza a dizer que ela era necessária. Conhecida como Cidade Maravilhosa e cantada em verso e prosa mundo afora, o Rio de Janeiro recebe turistas de todos os cantos do Brasil e do mundo. A cidade é vitrine do país e o que acontece aqui não costuma passar em branco. Só no carnaval deste ano, a capital recebeu um milhão e meio de turistas, entre brasileiros e estrangeiros, que deixaram três bilhões e meio de reais na cidade. A violência traz impactos para o turismo e, consequentemente, para a geração de emprego e de renda. Mas a intervenção aqui foi pensada como forma de trazer normalidade para a vida do Carioca. Pessoas que muitas vezes passam longe dos pontos turísticos, mas que sofrem, como ninguém, a insegurança da cidade. Beatriz, de 22 anos, já passou por duas situações em que a própria vida esteve em perigo. Uma tentativa de assalto e outra de estupro. A moradora de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, sabe bem como é conviver com a violência. Fica com medo de ir na rua, com medo de andar pela cidade. Só que, infelizmente, a gente tem que trabalhar, a gente tem que levantar de manhã e vir trabalhar, não adianta. Pelo menos até 31 de dezembro, a Segurança Pública do Estado, que reúne as polícias civil e militar, o Corpo de Bombeiros e o Sistema Penitenciário, vão ficar sob o comando do interventor, nomeado pelo presidente da República. Com 43 anos de carreira militar, o general do Exército, Braga Neto, assumiu a missão. E ele faz questão de destacar. É uma intervenção federal e não militar. O presidente não precisaria ter colocado um militar. Fomos colocados aqui pela vivência de rio que nós temos, pela capacidade de planejamento, pela expertise, pelos meios que nós conseguimos agilizar. Então, a intervenção é federal. E poderia estar aqui um juiz, um procurador, uma outra pessoa. Elisângela mora na Vila Kennedy, comunidade da Zona Oeste da cidade. Foi lá que criou os três filhos. Confessa que se preocupa com o futuro deles e espera que as novas gerações vivam numa cidade melhor. Nós precisamos e merecemos. Já fizemos tantos. Nós pagamos imposto. Tudo que a gente faz, uma coisinha a gente paga. E a gente não vai ter direito a ter um futuro legal, um futuro melhor. Tem que ter um futuro melhor. Amanhã, na segunda reportagem especial sobre a intervenção federal, você vai ver como as operações são planejadas. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto